Música O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Como é? Vamos, vamos! Agora, agora! Agora, agora! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, se vende lá e aí Lula! Lula, suba! Lula, suba o bão, venta! Aí, viva, viva! Eu sei! Me ab talvez-viva! É, eu sei tu! Vigo, 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 vigo! Ei, Sirgo! O que é? Brzo, brzo! Brzo, brzo! Estiga, estiga, estiga! Valeu! Luba, dobar večer! Trči, trči, trči! Trči, trči, trči! Trči, trči... Trči, 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 trči! Trči, trči! Hop, hop. Aaaaah! Zeg, dej! Zgorata, setk, zoresta! Prvota, prva. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?